O primeiro-ministro holandês Mark Rutte apresentou nesta segunda-feira à rainha Beatrix a renúncia de seu governo minoritário de centro-direita. A decisão foi tomada após o fracasso das negociações com o partido de ultradireita sobre a redução do déficit público. O objetivo era estabelecer um corte de gastos de 16 bilhões de euros em 2013, mas o líder do Partido da Liberdade, Gert Wilders, se negou a aprovar medidas que reduziriam o poder aquisitivo dos holandeses. Sem o apoio da legenda de ultradireita, o governo de Rutte ficou sem maioria no parlamento. Os ministros se reuniram nesta segunda-feira com a rainha da Holanda, em Haia, para apresentar a carta de demissão.